Música Fomos eleitos com 41 mil votos E eu creio que não vamos decepcionar esses votos que obtivemos Representando com dignidade o povo do estado do Rio de Janeiro Trago aqui o abraço do meu filho, deputado federal Autor Edipaula Está lá em Brasília tomando posse Me parece que a expectativa daqueles que votaram no pai e no filho Vão ser contemplado e atendido em busca de dias melhores para o povo do nosso estado Música 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 Música